A Galera Reunida Alô meu irmão, alô meu primo, alô minha tia, alô toda a família Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa Isso é funk como a legusta Para ver, mirame, diga-me 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 Isso aqui também é som, isso aqui também é soma Isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o brasileiro Isso também é som, isso também é soma Isso também é soma, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é de forma Isso também é soma, isso também é soma